E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, o Youtuber Substituto. O Bruno Gomes está doente, por isso, vim analisar as imagens novas da versão 1.1 de Super Mario Unimaker, que foram postadas em fevereiro de 2017. Eu já fiz um vídeo nesse estilo, o link pra ele está no card ali em cima. Só que eu fiz corrido, porque tinha muitas imagens. Hoje, são poucas, mas são bem legais. Então, dá pra detalhar melhor as novidades. Mas antes, peço pra você se inscrever no canal, deixar seu gostei e compartilhar com seus amigos fãs de Unimaker. Ok então, vamos nessa. Vamos iniciar o vídeo com a primeira imagem, ou melhor, vídeo. Parando aqui, vemos. Os Paratrupas, que são os Kupa-trupas com asas. O relógio, que quando passa de 100 segundos regressivamente, começa a piscar em vermelho. Os Mecana-kupas, que são esses Kupas-robôs do Super Mario World. Aponte um machado da clássica batalha contra o Bowser no primeiro Mario. Sacolas de dinheiro. Além de escadas e portas. Também vemos a skin de Super Mario World, que o Mario está usando, junto com sua rádio, no canto superior esquerdo da tela. Na segunda imagem, que agora sim é imagem, vemos os filtros disponíveis, para você customizar o seu jogo. Temos o Default, que é o normal do jogo. Temos o CRT, que eu mencionei no vídeo passado, que é aquele filtro de TV de tubo antigona. Temos o HQ4X, que deixa os pixels redondos. E temos o Smooth, que deixa os pixels meio embaçados. Na próxima imagem, vemos o menu principal definitivo do game. Aqui temos muitas coisas novas para mostrar. Temos agora como colocar o nome da fase no próprio jogo, e também se unir que próprio. Mas relaxa, que o jogo ainda não vai ser online. Ali no cantinho, tem o botão de reset da fase, com o sprite do Mario morrendo. Abaixo, temos o menu de configurações, sendo algumas delas. BGOs automáticos, suporte a controles e joysticks, tamanho predefinido da tela, filtros e o volume da música. Mais abaixo ainda, tem a hora e o dia da semana. Do lado direito da tela, tem o menu em si. Com o Unimaker, que é um modo editor. E o Uniplayer, que é um modo play, literalmente. Embaixo, temos 4 ícones, que servem para. 1. Abrir a pasta de níveis. 2. Abrir a pasta de screenshots, que são fotos da tela, oficiais do próprio jogo. 3. Abrir a pasta de conteúdo extra do jogo, que são músicas, GFX, SFX, Custom Times e Custom Costumes. E 4. Que é um link por fórum para poder baixar fases. E por último, os ícones para mudar a cor do jogo, para abrir o menu de configurações, e o botão para mais informações. Ufa! Agora, temos 4 imagens em uma só. Leve 4 e pague 1. Aqui é mostrado a diferença, que acontece entre os temas, predefinidos de Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World, e o original do Unimaker. Agora, temos a tela inicial, que recentemente mudou para esse. Temos todos os botões presentes no menu principal. Mais o botão que abre o menu de estatísticas, que está aparecendo nessa imagem. Acredito que você saiba o que significa cada um deles. Se não, eu explico nos comentários, quando o vídeo chegar a 10 likes. Na penúltima imagem desse vídeo, vemos algumas screenshots do tema de neve. Mostrando que alguns elementos serão cobertos por neve. Além de vermos a Toadette, vegetais do Super Mario Bros 2 e os blocos gigantes. E por fim, vemos duas screenshots diferentes. Uma mostrando o menu de músicas, que tem como ícones. Um, para customizar, como todo e bom ícone branco com interrogação preta desse jogo. Dois, ativar e desativar a música. E, que é a novidade, que serve para ativar e desativar a música ambiente. E a outra screenshot, que mostra um novo item de patinho de gelo. Uma variação da botinha do Mario Bros 3. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, analisando as novas imagens de Unimaker 1.1. Agora, todo mês teremos um vídeo como esse, até o lançamento do jogo. Muito obrigado por assistirem, não esqueça de se inscrever, deixar seu gostei e ative as notificações. Comente sua dúvida sobre a nova versão, algo que esteja intrigando a sua cabeça. Só não pergunta quando lança, senão eu chamo o Antônio pra dar banho em todo mundo. Mentira, só quem tá no grupo entendeu essa piada. O link da página e do grupo da 2DU estão aí na descrição. Um forte abraço a todos. Até mais. Falou. 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 Falou.